O empresário Laerte Codonho, dono da fábrica de bebidas Dolly, afirma que sua assinatura foi falsificada em um contrato que autorizaria o desmatamento de uma floresta preservada. Ele está sendo acusado de corrupção e crime ambiental. A Justiça de São Paulo acatou a denúncia do Ministério Público contra o empresário e outras 11 pessoas. De acordo com o MP, por meio de pagamento de propina, policiais acobertaram a derrubada de uma floresta preservada em São Lourenço da Serra, no interior de São Paulo, para a instalação de uma distribuidora de água. Em entrevista, no local alvo da investigação, Laerte falou sobre o assunto. Eu desconheço e vim aqui pessoalmente preocupadíssimo, porque eu falei, não posso causar um problema para outras pessoas. Tem um contrato que o Ministério Público diz, que mostra que eu assinei um contrato com essa pessoa para fazer o desmatamento. E aqui está o meu nome, Stockbank, eu que estou a pessoa que estou constando como assinou o contrato, está aqui a assinatura. E essa aqui é a minha assinatura. Acho que nem perícia precisa. Então isso aqui me causa muita estranheza.